Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sexta e sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para a companhia. Lembrando a vocês que estamos tratando de um tema importantíssimo, vai ser tratado aqui um tema dos mais importantes para muitas pessoas e o tema é direito esportivo. Eu vou conversar com o doutor Diego Paim que vai responder aos questionamentos que a gente faz aqui. Tudo bem doutor Diego? Machado, tudo ótimo, é sempre um grande prazer e uma honra participar aqui do programa, mando um alô especial para toda a equipe da TVE, para os nossos telespectadores e Machado, falar em direito esportivo é um grande prazer para mim, é uma área que a gente abriu há pouco tempo no escritório, mas uma área que nosso escritório é trabalhista de origem, nosso carro-chefe é a área trabalhista, mas a gente inaugurou há algum tempo atrás a área do direito esportivo, que sempre foi uma paixão minha desde a época da faculdade e atualmente a gente conseguir trabalhar com isso é um grande prazer. Então vamos falar um pouquinho de direito esportivo, o pessoal tem muita curiosidade, às vezes o pessoal me aborda, fala um pouco do jogador de futebol que a gente tem, não conhece direito, o que eles têm direito, o que eles recebem, o que não recebem. Então hoje vamos tentar abordar um pouquinho esses temas para esclarecer para o pessoal de casa e abrir também, se o pessoal quiser mandar algumas dúvidas posteriores, né Machado, se ficarem com dúvidas sobre os temas, vai ser um prazer também respondê-las aqui no programa. Doutor Diego, eu tenho aqui o começo do programa, vou fazê-lo pedindo que o senhor explique para nós o que é o termo, o ramo do direito esportivo e que tipo de trabalho tem um advogado que atua nessa área. Tem algum tipo de problema, doutor? Tem bastante, viu Machado? Então vamos lá. Tem bastante. Então o direito desportivo, para explicar um pouquinho para o pessoal de casa, é um ramo do direito, que ele busca regular todos os aspectos jurídicos, as relações jurídicas, desde as competições, por exemplo, até as relações, Machado, entre os clubes de esporte, não só de futebol, a gente pensa sempre no futebol como primeira opção, né? Mas qualquer clube de esporte, qualquer esporte, qualquer modalidade esportiva, hoje em dia até a modalidade eletrônica, né? Então o direito desportivo visa regulamentar, regular essas relações entre os clubes, entre os atletas, entre os preparadores físicos, comissão técnica, patrocinadores, empresários de futebol, torcedores, Machado. Tudo isso? Tudo isso é regulado pelo direito desportivo, né? Nós temos estatuto do torcedor, nós temos Código Brasileiro Justiça Desportiva, nós temos uma nova Lei Geral do Esporte, temos uma legislação completa para amparar todos esses personagens da relação desportiva. E aí nós temos, por exemplo, a parte trabalhista, o atleta é o empregado de um clube, via de regra, né? Pode ser autônomo, mas é empregado de um clube, o clube tem outros empregados. Tem a parte tributária fiscal, né? Tudo isso gera impostos, gera tributos. Tem a parte contratual, né? A gente nem percebe, né, Machado? Mas ao longo do nosso dia, nós vamos realizando diversos contratos jurídicos. A gente entra no estacionamento, emite um ticket ali na cancela, aquilo, a gente está fazendo um contrato jurídico, ou seja, eu consumidor estou adquirindo um ticket para estacionar o meu carro ali, né? Estou pagando um valor por isso e o estabelecimento, ele vai ter deveres comigo. Ele vai ter que cuidar do meu carro ali dentro, né? Enfim, é um contrato jurídico. E no mundo desportivo tem inúmeros contratos jurídicos, né? Tem questão de propriedade intelectual. Por exemplo, fazer uma camiseta e colocar, por exemplo, se eu botar na minha camisa aqui, Machado, o logo de um time, vamos pensar num time aqui do Rio Grande do Sul, o Internacional ou o Grêmio, eu não posso botar o símbolo deles aqui. Por quê? Porque eles é que têm o direito de usar a imagem deles. Eu não tenho esse direito. Então, se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime. É mesmo? É. Falsificar, usar de forma indevida a logo de um clube, por exemplo, ou da própria FIFA. Eu não posso sem permissão deles. Então, a gente nota, Machado, que são inúmeras questões que englobam o direito desportivo. A mais comum delas e o que eu mais atuo no meu escritório é a parte trabalhista. É aquele jogador que futebol, por exemplo, teve um problema com o clube. Esses dias atendi um jogador que teve um acidente com o joelho, Machado. Rompeu os ligamentos, vai ficar um bom tempo sem jogar. O que o clube fez? Dispensou ele, Machado. Dispensou, é. Óbvio, não posso mencionar nem o nome do jogador nem o nome do clube, porque é um processo particular, né, do meu escritório. Mas é um caso que ocorre muito. É um jogador que sofreu um acidente de trabalho e não recebeu a indenização devida. Nessa hipótese, o clube, por exemplo, Machado, só um título aqui de exemplo, o clube tem a obrigação de contratar um seguro de acidentes para os seus atletas. E esse caso específico, o clube não tinha contratado, Machado. Olha que absurdo, né? Então, o empregado, o atleta vai ficar desamparado, vai ter que recorrer à justiça para ver garantido o seu direito. Doutor Diego, eu queria lhe fazer uma pergunta que me veio agora aqui na cabeça. Como é que funciona a justiça esportiva e se ela faz parte do poder judiciário também? O senhor falou um monte de coisas aqui, claro, todas elas absolutamente certas. E agora me veio essa pergunta aqui na cabeça, que essa cabeça aqui também pensa de vez em quando, não é todo dia. Mas como é que funciona a justiça esportiva e se ela faz parte do poder judiciário? Olha, Machado, excelente pergunta. Essa cabeça funciona e funciona muito, diga-se de passagem. Muito e muito bem. A justiça esportiva, excelente pergunta, Machado. Ela não faz parte do poder judiciário. Não? Não faz parte do poder judiciário. A justiça esportiva, ela é prevista lá no artigo 217 da Constituição Federal, só que ela é uma justiça, entre aspas aqui, um termo que eu uso. Ela é uma justiça administrativa particular. Por que, Machado? É uma justiça que não tem juízes, são julgadores, que daí são da comissão disciplinar, que julgam, são auditores da comissão disciplinar que julgam, eleitos. Não é concurso, não é nada, eles são eleitos para aquele cargo. E quem define, quem regula, quem institui uma justiça esportiva é o próprio, é a própria federação ou confederação, é a entidade esportiva que regula aquele esporte. Então, dando um exemplo aqui clássico, de novo, falando de futebol. A Federação Gaúcha de Futebol tem o Tribunal de Justiça Desportivo, que vai julgar os casos do futebol gaúcho. A CBF tem o Tribunal Nacional. Tem também o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que vai julgar os recursos daquelas decisões da Justiça Desportiva que a pessoa não concordou. Aí pode recorrer para o STJD. Então, por exemplo, um atleta, Machado, cometeu uma infração disciplinar em campo. Ele agrediu um outro atleta. Ele vai sofrer um processo disciplinar, que é julgado na Justiça Desportiva. E o que a Constituição Federal fala, Machado? Que não pode recorrer para a Justiça comum sem antes esgotar o assunto na Justiça Desportiva. Por quê? Porque ela é o órgão especializado para julgar esses aspectos de competições e transgressões disciplinares. Quando é uma questão envolvendo, por exemplo, Machado, verba trabalhista, aí é na Justiça do Trabalho. Não tem nada a ver com Justiça Desportiva. Justiça Desportiva, o pessoal tem que ter em mente, é para julgar a questão de competições e infrações disciplinares. Caso de doping, por exemplo, Machado. Um atleta foi pego por doping. Ele pode recorrer pela Justiça Desportiva. Ele vai entrar com recurso lá, uma comissão disciplinar vai julgar ele. Se ele não concordar, pode recorrer para o Tribunal Justiça Desportiva. E ainda se não concordar, pode ir para o STJD. Terminou as instâncias dessa esfera. O que ele pode fazer, Machado, se ele verificar assim, não, mas ocorreu um erro lá no meu julgamento, eu não estou satisfeito. Aí sim, Machado, o atleta pode entrar com uma ação na Justiça comum para tentar anular aquele processo da Justiça Desportiva. Mas ele não pode pedir um novo julgamento, né? Assim, ah, eu não concordei e quero que agora um outro juiz julgue. Isso não. Mas o Poder Judiciário aí sim pode interferir, dizendo, ah, não ocorreu, por exemplo, devido processo legal, não teve direito ampla defesa. Aí sim, o Poder Judiciário o Poder Judiciário pode, em hipóteses específicas, interferir na Justiça Desportiva. Digo uma coisa, Doutor, já que o senhor falou tanto em futebol, eu quero saber o seguinte, jogador de futebol tem direitos trabalhistas também ou não? Machado, com certeza. Com certeza. O que que acontece? Quando a gente pensa em jogador de futebol, o que que a gente pensa? No Glamour, né? Aqueles jogadores dos times grandes que recebem 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Mas, Machado, essa realidade, ela atinge 0,1% dos jogadores de futebol do Brasil inteiro. Mais da metade dos jogadores de futebol, Machado, recebe um salário mínimo. Mais da metade dos jogadores de futebol do Brasil recebe um salário mínimo. A média salarial no Brasil, ela fica em torno, Machado, de 7 a 8 mil reais. Por quê? Porque os grandes jogadores puxam essa média para cima, né? Você pega um salário mínimo de 1.320. E o salário de um Gabigol, por exemplo, que atinge perto de 2 milhões ali, mais ou menos. Claro. Vai fazer uma média, vai dar 1 milhão. Mas quem recebe muito são poucos. Mas, em âmbito geral, respondendo a pergunta aqui do Machado, o jogador de futebol, ele tem direito à carteira assinada, por exemplo, Machado? Tem direito à férias, décimo terceiro? A resposta é sim. O jogador de futebol também é filho de Deus, né, Machado? Claro. Também é um trabalhador, ele também treina, ele também compete, ele trabalha, né? Se ficar doente também fica aqui em casa. Se ficar doente também, tem direito à NSS, por exemplo. Claro. Então, sim, ele tem direito à carteira de trabalho assinada, vai recolher NSS todo mês, vai ter direito à FGTS, vai ter direito a 30 dias de férias anuais, décimo terceiro salário. Então, ele tem alguns direitos semelhantes aos trabalhadores comuns, trabalhador urbano, por exemplo. O que que diferencia, Machado? O atleta, né, ele tem um contrato de trabalho desportivo, né? Esse contrato, ele obrigatoriamente é para o prazo determinado, ele vai de seis meses a cinco anos, no máximo. Tem, em caso de rescisão, né? Se é o atleta que decide rescindir antecipadamente, ele tem que pagar uma multa para o clube. É o que nós chamamos de cláusula indenizatória, que vai até duas mil vezes o valor do salário daquele atleta, se for transferência nacional. E se ele decidir rescindir e for para o exterior, se for transferência internacional, aí não tem limite. O clube pode pactuar com ele uma indenização imensa. Que eu acho, inclusive, por isso que o Suárez não saiu do Grêmio, né, Machado? Quem? O Suárez não saiu do Grêmio naquela época, ele queria ir para o Miami, porque teria uma multa alta para pagar. Então, o clube não aceitou livrar ele daquela multa, por isso que ele continuou até o final do ano, né, no Grêmio, em razão desse pacto contratual. E tem outros direitos, Machado, não sei se a gente tem tempo antes do intervalo, se deixamos para depois do intervalo. Deixamos para depois. Deixamos para depois. Tem outros direitos trabalhistas que o pessoal de casa vai gostar de saber. Então, a gente já falou aqui, né? Temos agora um rápido intervalo, mas o nosso intervalo é bem rapidinho aqui, doutor Diego. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito desportivo. Quem está falando conosco é o doutor Diego Paim. E ele estava tocando num assunto que é extremamente importante, porque a maioria das pessoas pergunta isso. Quais os direitos trabalhistas que o jogador de futebol tem? Muito bem, Machado. Só recapitulando, então, para o pessoal de casa que está nos assistindo ou para quem começou a assistir agora o programa, o jogador de futebol, ele é um trabalhador como qualquer outro. Ele tem vários direitos trabalhistas comuns aos outros trabalhadores e alguns específicos. Então, recapitulando, tem direito à carteira de trabalho assinada, vai receber FGTS, vai pagar NSS, tem direito ao 13º salário, férias anuais com um terço, entre outros direitos. Eu comentei anteriormente que se o jogador de futebol decide rescindir com o clube, ele tem que pagar uma multa que nós chamamos de cláusula indenizatória para o clube. Para o clube. Que se for uma transferência nacional, é limitada até duas mil vezes o salário daquele funcionário, daquele atleta. E se for transferência estrangeira, não tem limite. É o que o clube pactuar com ele lá na contratação. Mas, Machado, e agora, se o clube decide rescindir com o atleta de forma antecipada, porque eu falei anteriormente que o contrato do atleta, ele tem prazo determinado, obrigatoriamente. Ele sempre é por prazo determinado. Vai de seis meses até cinco anos no máximo. Isso é definido na contratação do atleta. E se o clube, por exemplo, lá no terceiro ano decide rescindir com aquele atleta? Olha, não está jogando bem, errei em pactuar contigo aqui cinco anos. Vamos terminar nossa relação por aqui, que é melhor. Pode? Pode. Só que nesta hipótese, Machado, o clube vai dever para o atleta uma multa por quebra de contrato. E que nós chamamos de cláusula compensatória. Neste caso, a cláusula compensatória, Machado, também deve ser pactuada no contrato desportivo lá inicialmente. E ela tem o limitador, Machado, que ela pode ir até 400 vezes o salário do atleta. 400 vezes? Até 400 vezes o salário do atleta. E tem um limitador mínimo também. O clube, no mínimo, vai ter que pagar para aquele atleta os salários que ele teria direito até terminar o prazo do contrato. Então, se o clube rescindir antecipadamente, vai ter que pagar essa multa compensatória, essa cláusula compensatória, que vai desde o total de salários até 400 vezes o valor do salário do atleta. Então, imagina um atleta que recebe 1 milhão, Machado. Barbaridade. Pode chegar até 400 milhões. É um valor exorbitante para nós, Machado. Claro. Para um clube de futebol, às vezes, não é muito. Alguns aspectos, Machado, para concluir só, da jornada, por exemplo, do atleta. O atleta, Machado, não tem aquele limite de 8 horas diários. Ele tem o limite de 44 horas semanais. E o adicional noturno, por exemplo, do atleta é diferente. Não é das 10 da noite às 5 da manhã. É das 23 horas e 59 minutos até as 6 horas e 59 minutos do dia seguinte. Esse é o horário noturno do atleta. Ele tem também a hora noturna reduzida. O adicional é de 20% sobre a hora normal, mas não é das 10 às 5 que nem o trabalhador urbano. É das 23 horas e 59 minutos até as 6 horas e 59 minutos, se ele estiver em algum jogo ou competição. Concentração, Machado. Quanto tempo o atleta pode ficar em concentração? A lei esportiva prevê até 3 dias consecutivos. 3 dias? Até 3 dias consecutivos por semana. E aí isso não gera direito hora extra. Não gera... Claro, tem que observar o limite semanal de 44 horas. Mas então, Machado, o atleta tem vários direitos trabalhistas, alguns semelhantes ao trabalhador urbano e outros que são previstos na nova lei geral do esporte. Que, aliás, Machado, essa nova lei geral do esporte entrou em vigor em 2023, é muito recente. Ela não chegou a revogar a lei Pelé. A gente diz que ela derrogou, porque ela trouxe previsões novas, semelhantes ao que prevê a lei Pelé, mas de uma forma nova. E não anulou a lei Pelé. Então, as duas estão em vigência. Mas, como é uma lei posterior, que trata de um tema específico, ela passa a valer em detrimento da lei Pelé. E é lá que estão os direitos trabalhistas que eu mencionei, Machado. E de forma subsidiária, a CLT. Mercador, doutor Diego, me diga uma coisa. O que são as famosas luvas que todo mundo fala? As famosas luvas, Machado. Excelente pergunta. O que são luvas? Tem luvas que o trabalhador usa, o EPI, mas, em termos de futebol, não é isso. Quando a gente fala, ah, o atleta ganhou luvas. Tem a luva de goleiro, que também não é o que a gente está falando agora, né, Machado? O goleiro recebe luva para trabalhar, para segurar a bola lá, para defender. Mas, quando o atleta é contratado, ele ganhou luvas. O que se chama luvas? Nada mais é, Machado, do que um prêmio que o clube pagou aquele atleta para contratá-lo. Então, é uma espécie aqui, um vocábulo bem popular, um chamarisco. Um chamarisco. Vamos supor aqui um grande atacante que o Inter ou o Grêmio querem contratar. Olha, se você vier jogar aqui no nosso clube, eu te pago inicialmente uma luva de mil milhão de reais. É um atrativo para que o atleta venha. É uma premiação, normalmente em valor pecuniário, que o atleta recebe para ser contratado para aquele clube. Então, é tipo assim, um agrado inicial. Olha, se você fechar o contrato conosco, a gente paga aqui a luva de tanto para você. Então, é uma premiação inicial para chamar aquele atleta para trabalhar naquele clube, para jogar, para vestir a camisa daquele clube. Isso aí tem alguma diferença para o que antigamente a gente chamava de bicho? Excelente pergunta, Machado. Muita gente confunde as luvas com o famoso bicho. O bicho, Machado, também é uma espécie de premiação. Essa premiação, o clube paga. Pode ser para o atleta, para o treinador, para a comissão técnica, para eles, por exemplo, ganhar um jogo. Olha, se a gente ganhar o Grenal, nós vamos pagar um bicho de tanto. É um estímulo para o atleta ganhar aquela partida ou até mesmo uma competição. Olha, se nós ganharmos a Copa Sul-Americana, o Brasileirão, a Libertadores, o Gauchão, enfim, a gente vai pagar um bicho de tanto. E bicho significa uma premiação extra, que o clube vai arbitrar da forma que ele bem entender e ele pode remunerar um atleta específico, pode chegar lá para o Ener Valência ou para o Soares e dizer, olha, se você marcar gol no Grenal, eu te dou um bicho de tanto. Claro. É totalmente lícito, é totalmente legal pactuar o bicho. E tanto as luvas, Machado, quanto o bicho, eles não têm natureza salarial, é natureza indenizatória. É uma verba trabalhista, mas ela é paga como natureza indenizatória, ou seja, ela não vai integrar as outras verbas, não vai servir como base de cálculo para pagamento de FGTS, de 13º e de férias, por exemplo. Então o bicho é esse prêmio que pode ser pactuado para um jogador, para toda a equipe, para ganhar um jogo, para ganhar um campeonato. Eu falei aqui que eu era cronista esportivo desde a época dos eucaliptos ainda. E eu me lembro, doutor Diego, que na saída do jogo tinha um volume, assim, de vidro, claro, um garrafão, e a gente colocava ali, o pessoal ia colocando o dinheiro ali dentro. Esse era o bicho que os jogadores iam ganhar. Perfeito, Machado. Tu vê, né? Tem competições aqui no interior, o futebol gaúcho nosso no interior, série CD, o pessoal às vezes oferece um porco, uma galinha, como premiação para ganhar um jogo, uma vaca, enfim. Tem vários tipos de prêmios de bicho. E aí é bicho mesmo, né, Machado? É bicho mesmo, é bicho de verdade. Doutor, me diga uma coisa, e estão faladas mala branca e mala preta. O que são efetivamente? Bom, aí, Machado, ótima pergunta também. Mala preta e mala branca, aí são consideradas condutas ilícitas, Machado. Ilícitas. Aí é ilegal oferecer mala branca e mala preta. E a diferença para o bicho também, é que o bicho é pago pelo próprio clube. A mala preta ou a mala branca, ela é por baixo dos panos, Machado. Ela existe por baixo dos panos, mas não deveria, porque é ilícito. Se for descoberto, é crime. O que é mala preta ou mala branca? A única diferença é que a mala branca, ela é paga, por exemplo, vamos supor que um time esteja na final de um campeonato. Vai jogar lá o Grêmio contra o Flamengo, por exemplo. Aí o Inter, ele paga o Flamengo por fora para ganhar do Grêmio. É um estímulo. Isso se chama mala branca. A gente vai pagar 5 milhões se vocês ganharem do Grêmio para ele não ganhar o campeonato. Isso se chama mala branca. Por exemplo, isso pode ocorrer ao inverso, Machado. Eu dou exemplo aqui de Inter e Grêmio, mas pode ocorrer qualquer clube. O São Paulo, por exemplo, ele pode pagar um outro clube, ou uma empresa terceirizada. Nem precisa ser um clube, né, Machado? Uma empresa terceira ou um torcedor fanático lá que é multimilionário. Ah, eu vou pagar um clube para que ele perca a partida para o meu clube ou para um outro clube ganhar. Isso é a mala preta que a gente chama. Então, são valores pagos por terceiras pessoas alheios aos clubes que estão competindo para que eles ou ganhem ou percam a partida. Isso hoje tem muito a ver com a aposta esportiva, né, Machado? Tem muito a ver com a aposta esportiva. Por isso que isso é uma conduta ilícita. Ninguém de fora pode interferir, pagar uma premiação para algum clube ganhar ou se motivar a ganhar ou para perder uma partida. Isso é ilícito e isso é mala preta ou branca. Doutor, para terminar o nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, um minuto, mais ou menos, um minuto e meio, sobre o que é direito de arena. Perfeito, Machado. Direito de arena, muita gente confunde com direito de imagem, né? Direito de imagem, adiantando aqui, é o que o atleta recebe, ele aluga a sua imagem para o clube explorar comercialmente e recebe como verba idenizatória. E a lei limita a 50%, não pode ser superior a 50% do salário que ele recebe, tá? E agora, direito de arena é o valor que o clube mandante recebe, Machado, das emissoras de TV, porque eles comercializam o jogo para as emissoras. Então, as emissoras usam a imagem e pagam o valor para o clube como direito de arena. E esse valor o clube é obrigado a repartir com seus atletas. Então, o direito de arena também vai para os atletas. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito desportivo. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Diego Paim. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta. A todos, muito obrigado e até lá.